Olá pessoal, tudo bem? Dica rápida, jogo rápido de como tá tirando o mofo, a umidade da parede. É muito simples. Usando água sanitária. Você pode estar usando um borrifador como esse aqui. Eu coloquei duas partes de água sanitária para uma de água e ir borrifando aqui a parede. Ok? Você vai borrifando e a umidade já vai saindo, já vai matando os fungos e as bactérias presentes na parede. Ok? Ou você pode estar usando também com pedaço de pano. As duas formas são eficazes e tiram a umidade da parede. Ok? Essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje. Para tirar a umidade da parede e água sanitária. Ok, gente? Obrigado. Até a próxima.